Fala galera, aqui é o Coimbra, e esse é mais um vídeo que estou trazendo para vocês, graças ao Xbox que foi cedido pela Microsoft, e vamos falar hoje sobre a retrocompatibilidade nele. Mas antes de iniciar esse vídeo, curta ele, siga-nos aqui no YouTube, nossas redes sociais, está tudo aqui na descrição, então vocês vão achar o link para tudo lá, e também, claro, não esqueça de conferir o nosso Discord, onde a gente fala com uma galera todo dia, a gente está quase com 600 pessoas lá, e também não esqueça, você pode ser um parceiro e colaborar com a gente a produzir conteúdo aqui no canal, vocês podem começar a ajudar a gente com apenas R$ 2,99, também tem o plano de R$ 7,99. Então vamos lá galera, uma coisa que é muito bacana no Xbox, isso começou no Xbox One, acho que 2, 3 anos após o lançamento, que é essa retrocompatibilidade louca que a Microsoft traz para a gente. Então, você pode ter o seu jogo do Xbox clássico, o primeiro Xbox, o Xbox 360, o Xbox One, e agora tudo roda no Xbox Series S, né? Então é uma retrocompatibilidade excepcional, claro, vale lembrar, o S não tem entrada de disco, então pense nisso, caso você tenha muito jogo físico, né? X, vai ser a sua melhor opção se você estiver preocupado com retrocompatibilidade. Muito bacana, muito lindo, você associa no Game Pass, pô, maravilhoso, vai ter jogo para caramba baixar, jogo para baixar da EA, vai ter muita coisa, muita coisa 360, tem um Dead Space que, pô, eu estou vidrado nele, joguei um pouco de Brutal Legend, que também é um clássico que eu particularmente amo, é, muito jogo do Xbox One também, alguns que eu quero rejogar, ou um ou outro, que eu não joguei por algum motivo, só que tem uma pegadinha, como a tela diz aqui na própria caixa, jogos até 120 FPS, e não fala do 4K, né? Algo muito comum você falar hoje no Xbox Series X e no Play 5, mas você não fala aqui, porque esse daqui é um console de entrada, né? A 2.700, excelente preço para a máquina que é, e eu vou falar disso em outro vídeo, não se preocupem, essa retrocompatibilidade, ele é muito boa, porém, por não ter esse suporte ao 4K, por ser um console de entrada, a retrocompatibilidade dele é com o Xbox One Base, que foi o console mais fraco da geração passada, né? Infelizmente, depois ele lançou o X e resolveu esse problema, mas o One S, né? Que é o One Fat, depois ficou sendo o One S, é o console de entrada, é o console de base, e, infelizmente, muitos, mas muitos jogos rodavam a 900p, ou, dependendo da situação, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, ficava ali entre o Full HD e 900p. E esse console daqui, ele é um monstrinho, né? Pelo preço que é de 2.700, nossa, espetacular. E ele pode, com tranquilidade, rodar todos aqueles jogos com uma textura melhor, com FPS maior, com uma resolução maior. Inclusive, poderia, na teoria, rodar tudo a 120. O que que acontece? Não cabe ao console fazer isso, cabe ao desenvolvedor. Então, se o desenvolvedor, digamos, o desenvolvedor aqui, nosso amigo Furosda, do Skyrim, Bethesda, né? Já está dentro da família Microsoft, foram comprados. Se a Bethesda não falar, olha, eu quero pegar o código do Skyrim, né? Que tem para o Xbox One e atualizar, otimizar ele para o Xbox Series S, ou o X também, vai rodar com aquela versão antiga. A diferença é que o Xbox Series X, ele roda baseado nos jogos de Xbox One X, o X. Ou seja, 4K, texturas melhores, FPS melhor, tudo melhorado. Enquanto, aqui roda do One S, que é fraco. É verdade, assim, e eu percebi isso quando eu comecei a jogar. Eu falei, gente, quanto serrilhado, né, TV? Porque, assim, hoje uma TV de 4K é relativamente simples, né? Poucas são as TVs que não são 4K hoje em dia, mesmo TVs de entrada. Então, o que acontece? Você está rodando em uma máquina que aguenta rodar mais, aguenta rodar melhor, só que ele não foi otimizado. Você vai acabar rodando um jogo, de certa forma, inferior, onde poderia ser rodado melhor, mas o desenvolvedor simplesmente não quis ter o trabalho de otimizar ele para o console. E, assim, ninguém vai otimizar 10 mil jogos da geração passada. Mas, assim, esse aqui é um aviso que eu só estou trazendo. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente quando for pensar. Que, infelizmente, a retrocompatibilidade do Series S para jogos não utilizados é uma retrocompatibilidade, assim, feiosa. E uma outra coisa também que vocês têm que atentar, que, embora ele não rode a 4K, mas se você botar ele numa TV de 4K, ele vai fazer um upscale. Então, imagina só uma imagem de 900 sendo processada por ele, sendo elevada a 4K, que é mais que o dobro de pixels. Cara, simplesmente é ser reliado para todo lado. É uma dura realidade, mas tem uma pequena solução. Você pode entrar na configuração dele, você sabendo o jogo, né, sabendo que o jogo não é, jogar um jogo retrô, e você bota ali, fixa 1080. Isso melhora muito e fica bem mais agradável você jogar. Então, assim, é a dica de ouro que eu estou dando se você quiser jogar um jogo retrocompatível. Claro, se o jogo já foi preparado, otimizado, tranquilo, vai fundo. Bem, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo falando sobre o Xbox Series S. Espero que vocês tenham gostado dessa dica específica, desse ponto específico do console. Ele é um console muito bom, mas é sempre bom alertar os problemas e detalhes que você tem que estar ciente antes de comprar o console. Isso não é motivo para não comprar o console, em hipótese nenhuma, até porque ele roda absolutamente tudo e é muito bacana. E, mais uma vez, eu peço para vocês curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, sigam todas as nossas redes sociais, o link está aqui na descrição. Não esqueça também que vocês podem conferir o nosso grupo no Discord, que a gente está com várias pessoas lá, trocando ideia todo dia. E também, não esqueça que você pode ajudar aqui a gente a trazer mais vídeos participando do nosso clube no YouTube por apenas R$ 2,99. Valeu, galera! Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, deixe o comentário. Um grande abraço e até a próxima!